Alô! Dona Adla, a gente é aqui da revista F de Femme e a gente faz algumas pesquisas sobre o que a mulher acha de levar cantada. Qual é a sua opinião? Eu gosto de ouvir elogios. Não tem desmoralidade nem... Coisas... Essas coisas do mundo, não. Dona Adla, e o que as caras gostariam de ouvir de um estranho assim na rua? É, nem sei. Porque, hoje em dia, a gente só encontra com gente mais educada. A maioria do povo é tudo mais educado. Se a senhora estivesse passando na calçada, no centro da cidade, o que é que um homem poderia dizer para a senhora? Você é bonita. Você é bonita, uma pessoa educada, uma pessoa especial. E ele pode dar uma cantada ali chamando de forrageira? Um, dois... Ela foi direito a uma vaquinha! התholha! Forrageira! Ô, ele foi igual a uma vaquinha mesmo, e a mãe ta certa. Eu não vou lutar de novo... Peguei, le detbras! Uma dúzia de cada lado, nai. Homem, 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 homem. Alô? Eu queria falar com forrageira. E aqui é a casa daqui dela? É, porque ela não come de sol, cadê forrageira? Tá na b**** da sua mãe! Mas forrageira não tá nessa casa aí? Tá na sua, aqui eu não lhe conheço pra você tá ligando pra meu telefone não! Tu é igual a forrageira, faz muita zoada e come tu só! Fuleiro, viado, se você não me conhece, não vinha ligar pra cá não! E aí, gente, você é estressada, vai não é? Vem, 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 vem!